e se eu apagar aqui e apertar o enter nada acontece como é que eu faço para voltar para a lista toda agora não tenho como tal não tem como botar um valor vazio beleza se eu botar um a aqui todos os nomes têm a era para dar certo nem isso deu certo a não todos os nomes têm a não Wellington não tem a tá deixa eu ver não tem nenhum nenhum caractere específico dos três nomes Wellington Wallace e Wellington né e Ana tá funcionou beleza como é que eu faço para resolver esse problema aqui quando eu tô com um só eu não consigo listar todos tá isso não é falha do código isso é uma característica da linguagem tá eu não tenho como pegar esse valor aqui vazio porque esse valor vazio é um NULL tá e o código já trata tá essa classe é searchview já trata isso aqui para não retornar um NULL então a gente não consegue pegar esse valor só que tem um hackzinho que a gente pode fazer para a gente conseguir fazer essa busca com zero para completar ou melhor com o vazio né para completar o resto da RecyclerView quando tiver vazio a gente pode lançar a mão do TextChange como que que a gente vai lançar a mão do TextChange eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui e vou botar um if if new text né que é o texto que é detectado que foi digitado ali ponto length tá o tamanho dele tá igual a zero ou seja se não tiver nada escrito eu vou fazer um busca ao digitar mandando a string vazia ou seja eu tô buscando por ninguém ninguém quando eu busco por ninguém eu retorno todos no meu resultado vamos rodar aqui para ver eu vou botar a n opa aqui não né tô acostumado a pesquisar por aqui a n apenas a Ana tá se eu vier aqui botar opa opa já me entregou se eu apagar que que ele faz chama o texto digitado vazio para preencher todos então se eu botei a n e aperto enter apenas Ana se eu botar w a apenas o Wallace se eu apagar e eu não tenho mais a opção de apertar o enter tá porque quando eu apago aqui ele chamou pelo ontem Query TextChange ou seja mudou e o valor é 0 se o valor é 0 ele chama o busca ao digitar enviando vazio enviando vazio ele vai buscar todo mundo que está no banco beleza que é isso tudo 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 tudo